Ele fatura mais de 1 milhão e 200 mil num período de 12 meses e começou sem estoque vendendo, pasmem, bala, bala, na Shopee. Você tá tendo a oportunidade agora, nessa entrevista, de conhecer um grande vendedor que já atingiu top 1 no segmento de alimentos e bebidas. Gente, ele já chegou a faturar, num único dia, R$ 47.896. Eu tô falando do João Felipe Corrêa, esse carioca de 24 anos que decidiu estar aqui hoje com a gente pra compartilhar o que fez passo a passo do zero. Meu nome é João Felipe, tenho 24 anos, carioca. Eu comecei muito cedo a trabalhar, eu nasci aqui na cidade de Rio de Janeiro mesmo, na capital, criado por mãe solteira. Minha mãe engravidou de mim com 14 anos, sempre eu e ela sozinho na batalha. Quando eu era pequeno, eu ia com ela na rua vender chocolate, vender suco, eu vendia perfume. Então, assim, desde os 12, 13 anos eu ia pra rua trabalhar com ela, então eu sempre fui do campo de batalha. Que problemas tu tava lidando antes de começar a empreender na internet, a fazer as tuas primeiras vendas, que tu queria resolver? Então, eu comecei ali no final de 2021, né, ou seja, julho de 2021, e naquele momento eu trabalhava como auxiliar de secretaria numa escola infantil, ganhando um salário mínimo. Bom, eu não tinha recursos pra começar a venda online, né, e ali eu já procurava um meio de sair da realidade onde eu estava, morando junto com a minha mãe. Então, eu sempre estive na internet procurando, até que eu encontrei até mesmo o seu canal, procurando alternativas ali pra gente poder fazer uma renda extra e, enfim, sair daquela realidade onde eu estava inserido, né. E que vídeo tu assistiu que virou a tua chave e tu pensou assim, eu vou tentar isso? Teve um vídeo seu do campo de batalha, lá mesmo que eu falo, eu gosto do campo de batalha, que você vai a um supermercado, né, e você pergunta ao gerente lá como... Se tem produtos em oferta ali pra você vender online, então eu fiz muito disso, né, então os seus vídeos ali pra vender sem estoque, por exemplo, a gente vende, cadastra produtos na Shopee, vendeu, a gente vai lá e compra e envia, né, então é um risco mínimo. Afinal, não tinha recurso nenhum, né, eu comecei com 300 reais, né, às vezes ali, quando eu tinha o dinheiro guardado ali, eu mesmo, aqueles 300 reais, eu tinha medo de gastar porque poderia não vender, né, então, mesmo com medo, eu sempre fui lá e tentei fazer. Minha mãe me criou sozinha, né, então sempre foi eu e ela ali, a gente morava no kitnet, não tínhamos muitos recursos, eu nunca tive grandes recursos. O meu meio de mudar de vida, na verdade, era através dos estudos, eu consegui uma bolsa de estudo, uma grande faculdade aqui no Rio de Janeiro, é a bolsa de 100%, mas assim que eu comecei na faculdade, eu também tava ali inculcado que um cérebro mínimo não era o suficiente, porque eu noivei, né, tinha só minha mãe, minha mãe hoje tem mais dois filhos, né, no caso, eu tinha mais dois irmãos, meu pai fora do casamento tem mais três, a motivação principal sempre foi, eu preciso mudar a minha realidade e a realidade da minha família. Até pra nova que tu tava construindo ali, noivo, tu ainda é noivo, já casou. Noivo ainda. Tá certo, tá em preparativos, né, até porque essa tua história aqui é muito recente, né, faz pouco tempo aí que tu começou a fazer as vendas na internet e já estourou de vender, e é isso que as pessoas de casa querem muito saber, né, como é que foi feito passo a passo esse resultado estrondoso aqui, gigantesco. Teve alguma dificuldade que tu passou, João Felipe, assim, que foi a gota d'água pra ti, que te fez assim, não, eu não quero mais, nunca mais ter que passar por isso, agora chega. Posso até me emocionar aqui, peço desculpas, mas muitas vezes, né, por exemplo, quando eu saía com a minha noiva e a família dela, eu ia ao supermercado acompanhar ela mesma e a família, eles iam a um restaurante depois e eu me sentia muito incomodado porque eu não tinha dinheiro pra poder ajudar na conta, então eu me sentia muito incomodado naquele momento e eu falava, ah, eu tenho que ir embora porque eu tenho compromisso e tudo mais, mas na verdade era porque eu não tinha dinheiro, entendeu? E toda a história, na verdade, da minha infância tem uma dificuldade financeira enorme, né, teve momentos em que eu percebia que minha mãe deixava de comer pra poder dar pra mim, então ali, com 12, 13 anos, eu sempre tive essa motivação de mudar de vida de alguma forma e a forma que eu encontrei anteriormente foi através dos estudos, mas do empreendedorismo em que eu consegui virar a chave. Arrepiei aqui, agora eu entendi a tua grande motivação de vencer todos os obstáculos e seguir em frente até dar certo. Então como é que tu fez nesse início pra começar a empreender sem dinheiro? Eu encontrei a Shopee, inclusive, quando eu tava trabalhando, eu tava ali com o notebook, fazendo algumas matrículas da escola, e aí eu entrei na Shopee porque, não sei, eu tava procurando alternativas ao mesmo tempo que eu tava trabalhando, aí eu encontrei a Shopee e vi que já tinha certa relevância alguns produtos ali, dependendo de 80 centavos, 50 centavos, né, e eu falei, poxa, eu vou tentar porque é um risco mínimo, o produto de tiquete baixo, assim, não vai impactar de uma maneira brutal, sabe, a gente vender produtos ali de 2, 3 reais, que na época a Shopee tava muito forte com o tiquete baixo, né, então eu cheguei pro diretor e falei, olha, eu vou cadastrar aqui alguns produtos da cantina, da escola, que tinha essa bala, e se vender, eu dou o dinheiro pro senhor, entendeu? E aí foi vendendo aos pouquinhos e era pedido muito baixo, era pedido de 1,50, era pedido de 2 reais, porque eu queria sentir se de fato aquelas vendas iriam acontecer, ou se eu só via aquilo na internet. Se eu pudesse resumir essa parte em uma frase pra fixar, pra colar, comece de onde você está com os recursos que você já tem. Tava na faculdade, olhou aqui, opa, tem uma oportunidade, tá vendendo bem produtos de baixo ticket na Shopee, e eu tenho acesso aqui a itens de baixo valor da cantina da faculdade onde tu trabalhava. Aí que itens eram esses? Na verdade, era da escola que eu trabalhava, né, eu trabalhava numa escola infantil, aí eu pedi um diretor, essa autorização pra vender esses produtos que haviam na cantina, e eram balas, tinha bala, biscoito, e eu fui lá e cadastrei, né, e depois de ter vendido, eu fui lá e paguei o diretor, mas como eu disse, eram pedidos bem baixinhos. E foi só pra testar naquele momento ali, o dinheiro ia pro diretor, ainda não era o negócio teu, é isso? Sim, exatamente. Na época eu buscava uma renda extra, mas eu já enxergava muito além, porque eu via como um negócio, não só como uma renda extra. Então ali eu tive a oportunidade de começar a criar a reputação desses produtos dentro da plataforma. Então ali eu tava pensando, eu não tenho recursos pra poder começar ali a vender dentro da Shopee, tem um mínimo. Então o que eu vou fazer é testar, saindo venda a gente começa a entender como funciona. As vendas foram acontecendo, né, e eu fui enxergando um grande potencial, porque depois que vendia, eu poderia saber se eu poderia comprar aquele produto e que ele saia de fato na venda. Porque tu validou, né, João Felipe? Tu validou. Tu sabe que tá funcionando na tua conta. E aí aquela coisa, preparar o terreno. Tinha uma oferta de um preço baixo, aonde tu recebeu as tuas primeiras avaliações. Na Shopee é muito comum as pessoas retornarem esses anúncios com fotos. E é muito mais fácil a pessoa se convencer de uma pessoa que comprou e não tá te tentando vender alguma coisa, né? É um relato honesto ali do uso daquele produto. Chegou certinho, bem embalado, é um item original. Então tu preparou o terreno. Porque os produtos iam chegando, os compradores avaliando lá com cinco estrelas, colocando uma foto, vídeo. E assim, o que eu enxergava era que eu não tava entregando, eu não tava querendo lucrar. Eu tava querendo mostrar, né, com essa mentalidade de médio, longo prazo, é que mesmo o cliente comprando baixo, o produto chegaria bem, chegaria íntegro. E lá na frente eu poderia comprar o produto e vender direto pra ele. Não como eu tava fazendo, né, que era sem estoque. E eu poderia ter meu próprio estoque, foi o que eu fiz posteriormente, com 300 reais. Sim, vale reforçar aqui que o João Felipe começou da maneira mais fácil e simples que existe na modalidade sem estoque. Que é quando tu primeiro faz o anúncio, o produto não é teu. No caso dele, né, era da cantina da escola onde ele trabalhava. Só que ele só comprava aquele item depois que a venda já tinha acontecido. Ou seja, o João Felipe tava fazendo vendas aqui, criando, montando os anúncios a partir das fotos desse produto, né? E investindo nele somente depois que a venda entrava. E por ter poucos recursos pra começar, ele começou onde o capital de giro ali inicial é mínimo. E é nessa parte que entra esse investimento inicial. Que tu pensou, funcionou aqui pra escola, eu testei, validei esse mercado. Agora eu vou começar a jogar mais sério aqui. Como é que foi isso? Esse próximo passo. Eu comecei com a minha mãe, ela topou, porque eu tinha 300 reais, na verdade. Ela foi comigo nessa loja de doces e a gente comprou, fez a nossa primeira compra, né, de 300 reais. E com esses produtos eu vendi, né, o que já vendia lá na cantina. Eu vendi direto. E aí esse fornecedor que tu investiu lá 300 reais, era um distribuidor, era um importador, quem era? Era um supermercado, era um atacadista ali que tem em toda a cidade, ali em todo o bairro, geralmente tem um supermercado atacadista que vende produtos alimentícios. E às vezes a gente pensa, erroneamente, que o fornecedor precisa ser um armazém gigantesco, um importador, né? Remete, assim, fornecedor a algo grande. E aqui o João Felipe tá deixando bem claro que é possível começar com um fornecedor pequeno, atacadista, de bairro, e vender mais caro na internet. Por que as pessoas compram, mesmo sendo mais caro do que o comércio de bairro? Pela comodidade de comprar no conforto da sua casa, né? E o João Felipe fez isso. Só que não foi 300 reais, é assim, né? Ah, vamos aqui enfiar o pé na jaca, que nem diz, né? Assumir um risco demasiado. Não, o risco aqui dele foi super calculado. Ele já tinha validado esses itens, né? Vendendo com os produtos lá da cantina. Foi crescendo, as vendas foram aumentando, fui comprando. Pedi emprestado de dinheiro à minha mãe, porque o dinheiro tava bom, então vendia. Aí eu ia lá, pagava ela, falei, olha mãe, tá vendendo bastante. Aí eu falava com a minha noiva, olha, você tá dando resultado. Até que a venda desses doces já era mais relevante do que eu ganhava na escola. Na verdade, aquela mentalidade de renda extra foi sumindo e eu fui criando um negócio. Me conta um pouco mais sobre essa escalada que tu teve, né? Que daí começou sem estoque, aí depois quis, em seguida, compor o próprio estoque e tomar posse do controle de todo o teu negócio. Até a postagem, é isso? De maneira bem pequena, aí foi escala aos poucos, mas a gente cresceu de maneira muito rápida. Então foi o seguinte, eu comecei comprando Atacadista. Atacadista, dentro da Atacadista, todas as vezes que eu ia lá comprar para repouso de toque, eu perguntava, você fornece alguma grande quantidade aqui? Você me ajuda a conseguir um preço melhor? Lojas e Atacadista trabalham só com doces. Como as vendas já estavam validadas, eu fui procurando novos produtos para integrar os produtos que eu já tinha vendendo, né? Porque eu percebi que os consumidores que compravam na Shopee eram pessoas que queriam comprar para a festa ou para consumo próprio. Então ali eu fui integrando novos produtos de acordo com o que as vendas saíam. Muito bem, aumentando o portfólio de produtos ali dentro das tuas ofertas. Quais são as dicas práticas que tu dá de otimização, que tu daria, assim, baseado na tua experiência prática, de começar do zero a um faturamento de 1 milhão 270 mil em 12 meses, 47 mil reais num único dia? Então, a Central de Marketing, eu acho que é a melhor ferramenta. A Central de Marketing e o Shopping Ads. São as duas ferramentas que eu utilizei ali para sair na frente. Eu utilizava o Shopping Ads, que foi uma grande ferramenta para a gente impulsionar os nossos produtos, né? Então a gente buscava ali colocar a palavra-chave pagando o mínimo, que era seis centavos por palavra-chave, né? Então essa vantagem de quando o cliente procurava o produto, o nosso apareceu primeiro porque nós utilizávamos o Shopping Ads e utilizamos até hoje. É uma ferramenta de grande relevância junto com a Central de Marketing. Só para contextualizar, para quem não sabe o que é Shopping Ads, né? Shopping Ads é uma ferramenta de anúncio patrocinado, onde você paga por clique para o seu anúncio aparecer no topo das buscas. Então, o que o João Felipe está falando aqui são algumas dicas para como utilizar essa ferramenta. Ela acelera as suas primeiras vendas, inclusive, né? Porque pagando ali centavos por clique, ao invés de você esperar todo aquele tempo para o anúncio ranquear naturalmente, de forma orgânica, conforme vai acumulando as vendas, o número de visitas, você acelera esse processo pagando por centavos. Inclusive, eu vou compartilhar aqui na tela grandes resultados que o João Felipe teve gastando pouco e trazendo um resultado estrondoso no próprio anúncio patrocinado utilizando a Shopping Ads, tá? A gente vai colocar aqui também, compartilhar, né? Os teus vídeos. Eu percebi, assim, que tu tem bastante material de registro, porque são coisas que realmente tem que ser honrado, sabe? Essas conquistas, eu costumo comemorar aqui em casa qualquer conquista, desde as pequenas. Só que essas tuas aqui, em termos de faturamento, no segmento de alimentos e bebidas, são grandes conquistas. E já, já, eu quero saber como é que tu tem comemorado, como é que tu tem usufruído, né? Dessa vantagem de sair de uma vida mais escassa, lá presa a um salário fixo, e hoje fazer a tua remuneração. O céu é o limite quando a gente deixa de vender o tempo e passa a vender coisas, né? Então, eu, quando vendi, não vendi pela Shopping, né? Como eu já disse, eu morava aqui com a minha mãe e mudou a realidade completamente depois que a gente começou a vender, né? Eu falo a gente porque a minha noiva, ela ficou muito ao meu lado, né? Nesses momentos. Então, assim, ela... Sem ela, eu não teria chego até aqui, porque toda decisão que eu tomei pra poder vender pela Shopping, a decisão de me afastar da escola, né? Me demitir da escola, de um salário que eu tinha seguro, assim, eu fui com medo, sabe? Quando eu fui me demitir pra vender na Shopping, eu fui com medo, porque eu fiquei imaginando, né? Pode ser de momento, né? Depois pode cair, a Shopping tá oferecendo muito frete grátis, oferece até hoje, né? É uma oportunidade incrível pra quem quer começar. Todas as vezes que eu tive que tomar uma decisão, eu fui mesmo com medo, né? Claro, com risco calculado, como eu fiz, começando a vender... Colocou uma fralda, vai com medo mesmo. Então, hoje eu moro na noiva, estamos conquistando as nossas coisas de maneira... Com mais liberdade, né? Eu digo assim, porque o nosso processo já tá bem redondinho, eu tenho lá dois rapazes que pipam, embalam, a Shopping já faz a coleta, entendeu? Então, assim, foi um crescimento gradual. Apesar de ser um faturamento alto, foi um crescimento gradual. Claro, e com o apoio dela, facilita muito, faz toda a diferença, porque a gente vai com medo, mas sendo uma pessoa ali, apoiando cada decisão, nos encoraja pra agir apesar do medo. João Felipe, sobre ainda a parte de Shopping Ads, qual é a dica que tu dá pro pessoal de quais produtos escolher pra resolver pagar por centavos de clique lá e receber mais destaque? Certo, as duas principais dicas do Shopping Ads, na minha opinião, na minha experiência, é... A primeira, é começar fazendo com os produtos curva A, são aqueles produtos que mais saem, e você colocando Shopping Ads acaba saindo mais na frente ainda da concorrência que vende o mesmo produto que você, né? Então, esses produtos são de grande relevância pra colocar no Shopping Ads. Muito bom. Então, aquele negócio que algumas pessoas tendem, ah, vou pegar aqui pra desovar o estoque de um item que nem vendeu ainda de forma natural, no orgânico, já que tu vai pagar por clique, a melhor decisão é os mais vendidos mesmo. Não é desovar estoque. Acaba impulsionando mais aquele produto que já tá vendendo muito e acaba vendendo mais ainda, né? Porque aquele produto fica extremamente irrelevante. O segundo ponto são as palavras-chave, né? As palavras-chave devem ser bem selecionadas. Então, o que eu faço? Eu imagino como que alguém vai procurar aquele produto. Então, se eu vou vender uma bala, eu coloco lá na palavra-chave aquela bala em específico, escrito certo, escrito errado. Então, assim, eu começo colocando as palavras-chave, imaginando como que o cliente vai procurar o meu produto. Inclusive, complementando isso, é possível abrir uma aba anônima na Shopee e começar digitando lá a primeira palavra principal, como bala. E deixando que a própria ferramenta de pesquisa numa aba anônima, justamente para não pesquisar o seu próprio histórico de pesquisa. Com esse histórico limpo, ele vai te indicar as palavras-chave complementares mais relevantes que a própria plataforma está recebendo dos usuários em todo o Brasil. então daí lá vai aparecer bala de determinada marca, bala de determinado gosto, bala em determinado kit. E aí você vai saber mais palavras para adicionar no título dos seus anúncios e na ferramenta da Shopee Ads. Agora, lá na central de marketing, existem outros recursos, João Felipe, gratuitos, né? Que não necessariamente precisa pagar clique a clique, opções de cupons e uma série de coisas. De todas as opções que existem na central de marketing da Shopee, quais são as que mais funcionaram contigo? A que mais funciona até hoje são as promoções, né? Porque existem algumas seleções que a própria Shopee faz no qual o seu produto tem que ter um desconto mínimo, né? Por exemplo, o seu produto entrar numa categoria e ficar em evidência dentro da Shopee, ela precisa de um desconto mínimo. Às vezes é 5%, às vezes 10%. Então, olha, eu cadastravo o meu produto já pensando em aplicar o desconto para que a Shopee pudesse selecionar e expor mais aquele produto. Então, tu aumenta o valor da precificação e depois reduz no percentual de desconto lá na central de marketing. Exatamente, exatamente. E o segundo que é mais relevante, né? Como o meu ticket é baixo, eu procuro fazer combos e leve mais por menos. São as três ferramentas dentro da central de marketing que fazem sentido e que dão mais resultado. Inclusive, era a minha próxima pergunta. Dentro lá da tua loja, uma das coisas que se destaca são os kits e combos. Então, qual é a inteligência por trás ali na hora de pensar assim, eu vou juntar isso aqui com isso aqui, né? O que que tu utiliza para juntar itens que vão vender mais dentro de uma nova oferta? Usando até a criatividade, criando algo totalmente novo. Então, como a gente, lá no início nós vendíamos produtos bem baratinhos e o frete grátis foi aumentando o valor, né? Então, o ticket foi acompanhando, eu fazia um ticket compatível com o frete grátis. Então, quando o frete foi para R$19, eu falei, olha, a gente vendia uma bala, então eu vou vender tantas balas acompanhando o valor do frete para que a pessoa ganhe frete grátis fazendo uma compra. E eu fui fazendo um kit que fosse compatível com o frete, variando a quantidade é daqueles produtos. Então, a gente vendia uma bala para comprar R$19, vamos vender 25 balas para fazer sentido, né? Muito bom, então pega essa sacada aqui. O João Felipe fez kits e comos um pouco diferente. Ele, ao invés de combinar produtos, ele aumentou a quantidade do mesmo produto vendendo nessa oferta de kit. Por que um kit? Porque é uma determinada quantidade numa única compra. Só que ele foi aumentando conforme a estratégia do site de venda foi também carecendo um pouco o frete, porque é muito comum, especialmente a Shopee, né? A Shopee começou com taxa zero, com frete grátis assim para todo mundo. Aí depois, obviamente, o objetivo era ganhar espaço no mercado brasileiro e aí eles foram aos poucos encarecendo ali o frete, reduzindo os cupons. Mas mesmo assim, mesmo hoje, a gente tem muita oferta de cupom lá, porém precisa atingir um mínimo, mínimo de compra. E o que o João Felipe fez? Aumentou a quantidade para atingir esse mínimo e proporcionar frete grátis. Quem é aqui, né, amigo? Que não gosta de um frete grátis, não corre atrás de um e às vezes até adiciona um item a mais ali para economizar. Ninguém quer pagar frete, parece um custo à toa. Na verdade, tem mais uma vantagem, né? Porque como se tratava de uma quantidade maior, a unidade saía mais barata para quem comprava, né? Então, às vezes, a pessoa ali comprava até mesmo para vender a bala, né? A gente sabe que eu compro para vender. Então, ela comprava em maior quantidade e a gente dava um maior desconto para ela poder ali comprar em maior quantidade mesmo. Isso, aumenta a tua, o teu faturamento e lucratividade porque tu vende mais itens para o mesmo cliente na mesma venda, né? Aumenta o ticket da compra e ao mesmo tempo é vantagem para o cliente também porque reduz o valor por item quando fracionado, né? Dividido no total daquele combo. E se você quer ter acesso a estratégias como o João Felipe teve, né? De otimizações nos anúncios para faturar alto não só na Shopee mas Mercado Livre, Amazon e outros sites de venda, acesse o site aqui embaixo tem o link negóciodequatrorendas.com.br para conhecer a solução mais completa negócio de quatro rendas onde a gente entrega inclusive fornecedores no modelo sem estoque que é excelente para quem está começando do zero e tem poucos recursos para investir exatamente como o João Felipe começou só que a vantagem dos fornecedores do negócio de quatro rendas é que eles mesmos fazem a postagem todo o trabalho logístico, né? De ir até a transportadora ou do ponto de coleta dos correios. Muito bom, João Felipe agora eu quero saber o que mudou na tua vida né? Tá faturando tão alto essa relevância toda que tu tem hoje na plataforma fazendo vendas aqui todo santo dia que liberdade se tu usufrui hoje e que antes com um salário mínimo era impossível. Então, naquela época eu morava junto com a minha mãe e meus irmãos hoje eu tô junto com a minha noiva a gente tá conseguindo conquistar o nosso espaço nós estamos mobiliando a casa é um prazer imenso né? a minha noiva tá fazendo faculdade então ela pode fazer a faculdade tranquila ajuda a minha família que assim é o ponto principal pra mim é ajudar a minha mãe meus irmãos meu pai sabe? a minha noiva então essa tranquilidade essa liberdade que me permite trabalhar com as vendas online é impagável né? a gente ter a liberdade de poder vender através da internet e é isso Qual seria o recado que tu tem pras pessoas que estão nos assistindo agora que assistiram até aqui inclusive né? um vídeo um pouco mais longo que conta a tua história empreendedora então pra essas pessoas sabe? que são diferentes porque não são apenas curiosos eles estão aqui super motivados se identificaram contigo João Felipe sabe? poxa se o João Felipe conseguiu a pessoa já começa a pensar que pode a vencer aquelas crenças limitantes de incapacidade que mensagem tu tem pra essas pessoas? então uma coisa que eu sempre falei pra minha noiva eu mesmo com medo fui e as coisas aconteceram então é o que tu disse coloca uma fraude e vai mesmo com medo vai olha só inclusive é uma boa hashtag pra gente saber quem tava com a gente aqui até o final né? como é que é? coloca uma fraude e vai o hashtag fraude e vai aqui embaixo desse vídeo né? pra gente saber que você assistiu até o final e não é só mais um curioso mas tá aqui realmente disposto a assumir riscos calculados pra mudar de vida pra fazer diferente pra sair da média lembra também de dar um like nesse vídeo poxa quantos likes o faturamento do João Felipe merece ele tá chegando lá no topo ele realmente está entre os top sellers da Shopee né? e você tá conhecendo agora os bastidores de um top seller dessa plataforma que tá bombando no Brasil então já dá um like nesse vídeo se inscreve no canal e eu quero te agradecer demais aí por essa como ter compartilhado na verdade né? cada detalhe daqui da tua história João Felipe eu que agradeço é uma honra participar eu que agradeço